Eu estou indo no mesmo pensamento do professor Félix. Eu sou professora aposentada do Estado. Na época do Taço, nós sofremos todo tipo de humilhação. Não estou aqui defendendo nem o capitão e nem o senhor que está aí. Porque o que ele disse conosco na televisão foi imoral. Foi imoral. Foi imoral. Na hora que eu soube daquilo, eu me senti mal. E nós temos que aprender a seguinte questão. O que diz com um professor, diz com a categoria toda. Diz com a categoria toda. Certo? Nós precisamos começar a mudar as nossas atitudes. Falou mal de um professor, temos que nos levantar e defender o professor. Nós precisamos urgente fazermos isso. Não estou defendendo o capitão nem o senhor Roberto Claudio. Para mim, são dois que não vão nos defender a hipótese nenhuma. Não vão defender a PEC 241. Quem vai ser o relator da PEC é o senhor Eunício Oliveira. Todos eles saíram daqui para votar contra nós. Moroni também. Então, gente, o voto certo é 13 e confirma. Certo? É 13 e confirma. Nós temos que mostrar a nossa força. Com certeza, ambos estão rindo da nossa cara. Eu não tenho dúvida. Eles fazem de conta que são inimigos, gente. Mas lá na frente estão concordando com tudo o que um faz. Não tenho dúvida disso. Todos são uma farinha do mesmo saco. Roberto Claudio e o senhor Wagner. É a mesma coisa. Certo? Professor é votar 13 e confirma. Ou então vota nulo, gente. Não vamos, por favor, entrar nessa de que o menos ruim. Não existe o menos ruim, não. Todos dois são péssimos para a educação. Todos dois. Nenhum tem compromisso com a nossa categoria. Nenhum vai nos respeitar. Depois dessa PEC 241, nossos coros têm que ficar mais fortes. Nós temos que estar unidos. Unidos. Irmos para a rua, invadirmos o que tiver. Porque os estudantes, aquelas crianças de 16, 17, 14 anos, estão nos dizendo, olha aí, professor, é assim que vocês têm que fazer. Lembro-me muito bem, nós invadimos a Secretaria de Educação. Qual foi aquele ano, hein, Gardênia? Que eu não esqueço. Quando? Ixi. Técnico de 80. 81. 86, nós invadimos a Secretaria de Educação. Quando os policiais lá chegavam, nós cantávamos. Bom dia, meu amor, estou chegando agora, o dia já passou, passei a noite fora. Música 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 Música